Eu preciso falar a verdade, não adianta a gente esconder Um bom filho quando sai de casa, sofre tanto pra sobreviver Os costumes são bem diferentes, e a gente sofre tanto e como sofre As pancadas do mundo doem tanto, mas a gente precisa aprender Eu voltei pra rever os amigos de infância Que me incentivaram com força e esperança Pra que eu fosse o artista que sou Eu voltei, lutei bastante, fui honesto e venci